Música Queridos amigos, dou-lhes as boas-vindas ao seu devocional Pedacinho do Céu. Em Mateus 22,39, nos recorda, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o que significa tratar os outros com o mesmo amor, respeito e compaixão com o que você trata a si mesmo. Reconhecer a dignidade e o valor de cada pessoa, independentemente das circunstâncias. Amar é agir com bondade, compreensão e generosidade para com o próximo, buscando o seu bem-estar e demonstrando empatia em todos os momentos. Viver em harmonia com os outros, praticando o amor incondicional e demonstrando a mesma consideração e cuidado que temos por nós mesmos. Se não nos amarmos, nem nos valorizarmos, nunca teremos a capacidade e o valor para amar outra pessoa incondicionalmente. O verdadeiro amor começa por si mesmo, ao reconhecer nosso próprio valor e dignidade como criação de Deus. Só podemos amar nosso próximo como a nós mesmos quando amamos a Deus acima de tudo. Quando o Espírito de Deus está no homem, ele induz alívio em vez de sofrimento. A liberdade que temos em Cristo não deve ser mal utilizada para satisfazer os nossos desejos egoístas, mas antes devemos usá-la para servir aos outros e demonstrar o amor de Cristo nas nossas ações e atitudes. O verdadeiro amor envolve servir os outros com abnegação e generosidade, sem cair na autossuficiência ou no desprezo pelos outros. Em 1 João 4,11 lemos Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. O amor genuíno baseia-se no amor de Deus por nós e nos leva a amar os outros da mesma maneira, sem egoísmo ou condições. Oremos juntos. Senhor, ajuda-nos a amar-nos de forma saudável e equilibrada, reconhecendo nosso valor e dignidade como Teus filhos. Que este amor próprio nos capacite para amar nosso próximo com generosidade e compaixão, deixando de lado a autossuficiência e nos valorizando para poder amar o próximo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.